Bom dia, hoje estou aqui no bairro do Espírito Santo, na região aqui do bairro dos Mineiros. Esta região é uma região que sofreu muito tempo com a falta d'água. E teve alguns moradores que me procuraram para que fizessem uma ajuda aí e conseguissem colocar a água aqui. Muitos prometeram e não conseguiram. Então eu venho aqui hoje com o serviço já realizado, um orgulho. Sabemos que o serviço do vereador às vezes é muito limitado, mas eu corri atrás dois anos de luta e hoje está aí. É resultado confirmado. A água no bairro, a água potável. Gostaria também de agradecer a ajuda do prefeito Vitão e a empresa Caepa, que abraçaram esse projeto comigo, que hoje é realidade. É isso aí, pessoal. Água potável no bairro dos Mineiros, graças ao trabalho deste vereador. Esse é o poço que abastece a região lá do bairro dos Mineiros, que a Caepa construiu com água potável. Fruto aí do nosso trabalho, a ajuda do prefeito Vitão, com o vereador Popay, para que fosse possível o abastecimento de todas as famílias aí do bairro dos Mineiros. Luiz Carlos, estamos aqui hoje colhendo o fruto do serviço aí da água. O que melhorou aqui depois que conseguimos a água aqui no bairro aqui? Ah, melhorou muito, né? Porque, por exemplo, é um morro, todo mundo agora tem água na sua casa. E foi risoso demais também o terreno, né? Quantos anos que não tinha água aqui? Ah, é aqui que eu estou aqui já faz uns 50 anos que eu estou aqui que não tinha água. Então, aí o morador do bairro dos carros, fico agradecido do trabalho aí ter dado o resultado. É isso aí, muito obrigado, Luiz Carlos. Por 50 anos sem água, agora tudo foi com a luta aí, com o pedido, com o trabalho seu, com tudo a gente conseguiu isso aí. É isso aí, obrigado, Luiz Carlos. Agora estamos aqui no Morro da Antena. Alguns moradores aqui me procuraram para ver se eu resolvi o problema aqui da água, que a água não subia aqui. E fizemos reunião com os moradores, com o prefeito Vitão, com a equipe da Caepa. E hoje é realidade. A água chegou aqui no Morro da Antena, graças ao fruto do nosso trabalho. E algumas propriedades já estão com água e já tem gente até construindo aqui em cima. É isso aí, Morro da Antena com água, graças ao trabalho deste vereador. Estamos aqui agora na Casa de Bomba, no bairro do Panorama, onde bombeia a água para os moradores lá do bairro do Panorama, no bairro lá em cima. Este foi um trabalho, uma parceria com o setor de planejamento, com o advogado Jonathan, que muito correu atrás, junto com este vereador, perante a empresa Caepa, apoio aí do prefeito Vitão, para que conseguíssemos essa área, para que assim conseguíssemos instalar água no Panorama. E hoje isso é uma conquista para todos os moradores de lá. O trabalho deste vereador e do setor responsável. Pessoal, obrigado por assistir este vídeo. Peço a vocês que acompanhem o vereador Popeye nas redes sociais, para que assim vocês conheçam um pouco do meu trabalho perante o município de Paraibuna. Obrigado.